Estamos aqui com o Vini. E aí, Vini? E aí, estamos aqui. Comigo estamos enchendo os computadores do carro. Estamos dirigindo a fase do caveirinho. Manda nele, manda nele essa caveira aí. Uh, errou. Errou. É a fase do caveirinho. Já aciona, aciona. Manda, manda. Aí. Olha, ele atropelou ele aí, filhão. Aí, filhão. Passa ele, filhão. Manda de novo. Vai, filhão. Agora mantém aí. Mantém firme e forte. Lancha, lancha. Troca com ele. Troca. Não, aí, aí, aí. Agora acelera. Acelera fundo. E passou de novo. Ai, não acredito isso. O Vini não está detonando um ET. Vai, continua. Coitou que você pega ele, filhão. Nossa, esse ET ele é muito esperto, galerinha. Olha aí. Nossa, você quebrou a ponte, filhão. Pisa no acelerador, brother. Aciona, aciona o x... Nossa, também você está detonando tudo, mano. Você está detonando tudo. Esse Vini ele é demais, galerinha. Mas eu não vou desistir. Mesmo assim, eu vou ganhar. Eu vou desistir. Esse Vini ele é demais, pá. Mas não foi dessa vez, galerinha.